Fala turma, tudo bem? Então, ontem eu fiz uma enquete Perguntando se vocês queriam saber os timbres que eu usei na música Vamo Bora Cheio de harmonia e Vete Sangalo E a votação foi bem positiva Então resolvi fazer esse vídeo pra vocês Vou estar nomeando cada timbre num vídeo Pra não ter que mostrar agora e o vídeo ficar muito grande Vamos nessa O carnaval? O carnaval são os sorrisos nas sacadas É o povo de braços abertos, cheios de alegria Ao som do harmonia Ai, divete Se é pra viver Vambora lá Cada segundo A apreciar Então pra quê? Deixa passar Esse é o momento De extravasar É rua É gueto É gueto É gueto É gueto É gueto É gueto Prepara É gueto 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 Ô bora chacomendo Vetinha Sucesso Mas bota o grave pra toraque Hoje a gente não tem Eu disse vamo, ô bora, ô bora E ver que deixa pra amanhã Se a colia é agora Vamo, ô bora, ô bora Mas bota o grave pra toraque Hoje a gente não tem hora Sabe, sabe Viva que deixa pra amanhã Se a colia é agora Vamo, ô bora, ô bora Vamo, ô bora Vamo, 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 vamo Inverte a harmonia Harmonia e veste Obrigada, galera! Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo Vamo, 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 vamo